Bom dia, boa tarde, boa noite! Beleza minha papacaiada? Como é vocês estão? Tudo jóia mesmo? E aí galera, Castelo e Sonho até no progresso, tá feia a estrada, hein? Parece que acabou o asfalto Esse aqui é o BR-163 É, sei que o Merit Night aqui tá difícil pra chegar Mas vamos chegar Tá até pior agora a estrada que apanharam as pedras por cima Ó, uns cascalhos, umas terras Isso aqui tinha cada buraco aí no começo do ano Aqui Parece que o cara quebrou o cubo ali Aí ó E agora esse ano tá até bom Aí ó, apanharam o quê? Isso aqui é tudo buraco, ó Aí põe nas terras Tá boa a estrada Quando tem buraco fundo que é ruim Aí vai tá tampado de terra, né? Fica bom E aí E aí E aí Aí o pessoal pergunta assim Mas que média seu caminhão faz? Então pessoal, olha ó 500, 600, vai dar uns 600 quilômetros 600 quilômetros de asfalto assim ó Só tem uns 100 quilômetros arrumadinho Aí Não tem muita Muito negócio da média Não dá de saber Aqui faz pouca média, né? Aqui não faz dois 1.9 Numa estrada dessa Que é Subida Buraco, né? Pra esse caminhão meu aqui Eu já Pra ir pro Nordeste Mato Grosso pro Nordeste aí Carregado e carregado Fez 2.3 Mas aqui não faz não É Cara da estrada, né? Estrada ruim Aí você freia Sobe Aí Não tem Não tem bala, né? E esses O que faz gastar são as retomadas de aceleração, né? Aí Se tá uma estrada boa Você vê o jeito que você vem lá Você sobe aqui ó Não precisa Sobe de boa Você não embala Mas agora nós não temos Porque Tem que frear, né? Apesar de apoiar na terra Estão as terras dentro Então galera Isso aí Tem uns porquinhos ali Comendo milho Soja que cai dos caminhão Vamos lá 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 Cadê A Cuiaba' Santa Dente Aí viu Eles põem aqui, ó Os arrumaram, ó Com o pé, né? Aí Aí fica Até bom Pra gente passar. Mas quando não tá assim Aqueles buracos que De cair dentro Aí ficam aquelas crateras. Mesmo agora. Tem que passar quase parando nos buracos e tem a plaquinha ali ó, proibido tem a passagem. Olha o tamanho da cratera. Aqui arrumaram os pedacinhos aqui, que era por alburar. Então galera, aqui ó, era feio hein, quando eu vim em janeiro. Aqui já arrumaram também ó, bom demais. Tchau. Tchau.